Pula e sai do chão Gente imunita de vincuí Eu vim ficar no São João aqui Toda a Bahia vem dançar forró Vem dançar, Bahia Gente imunita de vincuí E cantar meu São João aqui Toda a Bahia vem dançar forró Dança, Tadeu Passou do ano essa festa linda, Bahião Floresta Azul E o Lodão é corpo e trova e foca E o brega mais detrás são a festa E o Lodão é corpo Meus amigos, meus queridos E o Lodão é corpo e trova e foca E o Lodão é corpo e trova e trova e trova E o Lodão é corpo e trova e trova e trova E o Lodão é corpo e trova e trova e trova e trova e trova A diferença é qualidade Noggie.